O Divulga a Mirti de hoje recebe a mestre em comunicação, doutora em linguística aplicada e pós-doutora em comunicação, Nair Prata, que é autora de 12 livros. Nair, conta pra gente sobre o curso de pós-graduação que você está ofertando lá na FUMEC. Olha, a partir deste semestre, a Universidade FUMEC está oferecendo o curso de criação e prática para a rádio e TV. É um curso que não tem nenhum curso semelhante a este aqui em Minas Gerais. Então, o pessoal que é interessado, os profissionais na área de rádio e TV, podem nos procurar, porque com certeza vocês poderão dar um diferencial na sua carreira profissional. É um curso que é focado na criação e na prática, além de ter uma fundamentação conceitual, uma fundamentação teórica. O curso tem duração de um ano e as aulas começam agora em abril. Quem quiser participar, é só acessar o site da Universidade? Sim, o site é www.fumec.br. E lá é só acessar a página do curso que tem todas as informações. E o convite eu deixo especialmente para os profissionais de rádio e de TV. Eu sei que a Mirth tem uma penetração muito grande em todo o Estado, com tantas emissoras afiliadas, e tem um grande número de profissionais que gostariam de se qualificar. Hoje a gente tem que focar na qualificação, porque o mundo gira e não dá para a gente ficar parado. Então, fazer só uma graduação hoje não dá, porque o mercado anda e nós ficamos parados. Então, quando a gente pensa em se qualificar, nós temos que pensar em uma pós-graduação. E nada melhor do que fazer uma pós-graduação aqui para a nossa área, que é o rádio e a TV. E o curso é presencial? Sim, o curso é presencial. As aulas são às terças e quintas à noite e aos sábados uma vez por mês. Então, é bem tranquilo e o curso dura um ano. E ao final de um ano, o aluno recebe o título de especialista em criação e prática para a rádio e a TV. A Nair também, pessoal, ela lançou um livro sobre migração. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse livro. Quem quiser ler esse livro, onde que encontra? O livro é o meu décimo segundo livro. Ele se chama Migração do Rádio AM para o FM. Foi um livro que eu fiz em parceria com a professora Nélia Delbianco, da Universidade de Brasília. Foi uma pesquisa que nós fizemos o ano passado, nós duas coordenamos o ano passado, com quase uma centena de pesquisadores de todo o país. Então, nós pesquisamos a migração do rádio AM para o FM, que é um processo que está sendo vivido hoje pelas emissoras de rádio do país. Desde quando o governo federal aprovou a migração, que as emissoras começaram a se preparar, as emissoras AM do país, começaram a se preparar para esse processo e efetivamente começaram a migrar. É um processo único no mundo, deste tamanho. Nós temos no México, tivemos no México um processo semelhante, mas não do porte do que acontece hoje no Brasil. Então, no ano passado, nós fizemos um retrato dessa migração, pesquisamos todos os estados brasileiros, conversamos com os radiodifusores, que são, na realidade, os condutores desse processo de migração. E publicamos esse livro pela editora Insular, que é uma editora que está sediada em Florianópolis, em Santa Catarina. E o site é www.insular.com.br. Então, quem estiver interessado em conhecer esse processo de migração, o livro, inclusive, aborda a migração aqui em Minas Gerais. Nós tivemos uma equipe aqui em Minas. Então, quem estiver interessado, é só acessar o site da editora Insular, que o livro está disponível lá para comercialização. Ótimo, obrigada, Anaí. Eu que agradeço, agradeço muito o apoio da Amirti, que sempre foi uma parceira em todos os meus projetos. A Amirti é uma entidade muito querida, de pessoas muito queridas, que sempre apoia tudo o que eu faço. Eu que agradeço. Pessoal, mais informações sobre a POS em rádio e TV e sobre o livro da Nair, vocês encontram no portal Amirti. É portalamirti.com.br. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.